Irmão Pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier Leitura 11 No culto da caridade Aprendamos a auxiliar para que a nossa dádiva não se transforme em espinho, envenenando as chagas alheias. A caridade não surge apenas na doação de ordem material. É serviço de cada instante e apoio de cada dia. Não comentes o mal para que o mal não se estenda. Não te refiras à sombra para que a sombra te não envolva o caminho. Ao pé dos semelhantes, cala o impulso da maldição que começa na leviandade e na crítica. Se junto aos doentes, não te reportes à enfermidade. Se respirando entre ignorantes, não reproves àqueles que ainda se movimentam nas trevas. Não insistas destacando a perversidade e o infortúnio. Embora a vida nos determine o dever de extinguir a penúria e sanar a dor. Lembra-te de que é preciso esquecer a própria superioridade para que a lição não se converta em orgulho. E que é necessário ofuscar o nosso propósito de evidência para que o ensejo da luz favoreça os necessitados de confiança. Não vale socorrer desesperando ou ferindo. Quase sempre a carência do próximo prescindirá do teu ouro. Desde que saiba soerguê-lo ao teu próprio nível, a fim de que se dignifique para o trabalho e se restaure para o sol da esperança. Ocultar a mão esquerda para que a mão direita não te conheça a beneficência não é simplesmente atitude de respeito e fraternidade na assistência comum, mas também apelo do Cristo à nossa humildade para que nos amparemos reciprocamente, sabendo que a fraqueza dos caídos de hoje pode ser a nossa fraqueza nos embates da alma que a vida nos oferecerá de futuro e que apenas praticaremos o amor em nos compreendendo e ajudando uns aos outros por verdadeiros irmãos. Ainda mesmo que todas as circunstâncias te hostilizem, ajuda sempre. Ainda mesmo que todas as circunstâncias te Här Legenda Adriana Zanotto